Cumprimenta a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no segundo dia da campanha A Sabedoria. Campanha da Sabedoria. Vamos hoje apresentar a Deus essa campanha, querido Deus eterno Pai. Pai, que nesse dia a Tua Palavra, Pai querido, ela possa ser completada com o Teu Espírito Santo. Que a sabedoria que vem dos céus, Pai, que é o propósito desta campanha, seja todos que estão participando, Pai. Que todos sejam cheios desta sabedoria, assim como foi Salomão. Pai, é o que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. A Palavra do Senhor hoje, na meditação, está aqui em 1ª Reis 4, que diz a sabedoria de Salomão. 1ª Reis 4, 29 diz, E deu Deus a Salomão sabedoria muitíssima, entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todo o Oriente, e que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio de que todos os homens, de que Etã, Esraíta e Emã. E Colcal, Dartas, filhos de Moal, correu o seu nome por todas as nações ao redor. E disse 3 mil provérbios, e foram os seus cânticos, mil e cinco cânticos. Também falou das árvores, desde o cedo, que está no livro, até o isopo, que nasce na parede. Também falou de animais, das árvores, dos répteis, dos peixes, e vinham de todos os povos, e ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. A sabedoria que Deus entregou para Salomão. Era tão grande, que todos ao redor, queriam conhecer esse rei, saber que sabedoria era essa, que homem sabe o que era. e ele, Salomão, até mesmo nas formigas, analisando as formigas, ele conseguia analisar e ver ali, a sabedoria da formiga que trabalha, comparando ela com a pessoa preguiçosa. Em 1 Reis 10, diz assim, a rainha de Sabá visita Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questão de fíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande cometiva, com camelos carregados de espessarias, e muitíssimos ouro, e pedras preciosas, e foi a Salomão, e disse, lhe tudo o que quanto tenho no coração. E Salomão, e Salomão lhe deu resposta de todas as suas perguntas, e nada ficou oculto ao rei. E vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sua sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e ao sentar dos seus servos, e ao estar dos seus criados, e às vestes deles, e os seus copeiros, e os locais que oferecia, a casa do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei, era verdade a palavra que ouvi falar da terra dos teus feitos, e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim com os meus próprios olhos, e viram, e eis que não me disseram a metade sobre pujantes, que a sabedoria, e os bens, que a fama, que ouvi. Bem-aventurados os homens, bem-aventurados os teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel, para sempre, por isso ele estabeleceu o rei, para fazer juízo e justiça, e deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias, em tanta abundância, como era a rainha de Sabá, deu ao rei Salomão. Também as naus irão, que de ouvir, levaram ouro, trazia de ouvir, muitas madeiras, almaugues, de pedras preciosas. E destas madeiras, de Almugué, fez o rei, balau, baluastes, para a casa do Senhor, e para a casa do rei, como também arpas, e alaúdes, para os cantores. Nunca veio, tal madeira, de algum, nem viu, até o dia de hoje. E o rei Salomão, deu a rainha Sabá, o tudo que ela desejou, tudo quanto pediu, além de Salomão, dera por sua generalidade, a generalidade real. Então, ela voltou, e partiu, para a terra, dos seus servos, a rainha Sabá. Ela vai até o rei Salomão, e ela vai com muitas questões, ali, difícil de resolver. E a palavra do Senhor, diz que o rei Salomão, respondeu-se, ela, a todas as questões, que ela levava até ele. E mesmo ele recebendo, recebendo madeira, recebendo despojo, recebendo ali, ofertas, ele pega aquela madeira, faz instrumentos, para louvar na presença do Senhor. Em 1ª Reis, 7, vai dizer para nós, que naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão, e disse, pede o que queres, que eu te dou. Salomão disse, tu usaste de grande misericórdia, com teu pai Davi, e a mim fizeste rei, no teu lugar. Agora, pois o Senhor Deus, confirma a tua palavra, dada ao meu pai Davi, porque tu fizeste reinar, sobre um povo, numeroso como pó. Dá-me, agora, sabedoria, conhecimento, para que eu possa sair, e entrar, entre os povos, pois quem poderia julgar, esse povo, tão grande, tão numeroso? Então disse, então disse Salomão, porque ouve em teu coração, porque então disse, então disse, disse Salomão, porque ouve, disse, no teu coração, e não pedis bem, nem honra, nem morte, dos teus, dos que te odeiam, nem tampouco, pediste muitos dias, mas pediste sabedoria, conhecimento, para julgar o povo, conforme constituí, sabedoria, conhecimento, te dão, todos darei riquezas, bens, bens, honra, aos quais teve nenhum, rei antes de ti, e depois de ti, haverá, aqui o Senhor está dizendo, na visita, olha, você não pediu nada, para os seus anseios, você não pediu nada, para a tua vaidade, que a palavra do Senhor, vai dizer que, nós erramos, em pedir coisas, para os nossos anseios, e ele não pediu, ele pediu, para poder julgar, aquele povo, aquele povo escolhido, por Deus, o próprio Jó, o Jó, Jó 28, 28, 12, vai dizer assim, a sabedoria, é um dom, de Deus, porém, onde achará a sabedoria, onde está o lugar, da inteligência, Jó pergunta, o homem não conhece, o seu valor, e nem se acha, na terra dos viventes, o abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo, não se dará por ela, ouro, nem fino, nem pesará, prata, em troca da sabedoria, nem se pode comprar, por ouro fino, de oufir, nem precioso, onyx, pela sua zafira, com ela, não se pode comparar, o ouro, nem o cristal, nem se tocará, pela joia de ouro fino, não se fará, menção no coral, nem das pélulas, porque o valor, da sabedoria, é melhor, do que os rubis, não se igualará, o topaz, ou etiópia, nem se pode avaliar, por ouro puro, onde, de onde, pois vem a sabedoria, e onde está o lugar, da inteligência, pois está encoberta, aos olhos, de todos os viventes, e oculta, as aves do céu, a pedição, e a morte, dizem, ouvimos, com os nossos ouvidos, a sua fama, Deus entende, o caminho, e ele sabe, o seu lugar, porque, ele vem, as extremidades, da terra, e vê tudo, que há, debaixo, dos céus, quando, deu peso, ao vento, tomou a medida, das águas, quando, prescreveu, as leis, para a chuva, para o caminho, do relâmpago, dos trovão, então, viu, e relatou, estabeleceu também, e os esquadriou, e Jó, 28, 28, vai dizer para nós, assim, meu irmão, e disse ao homem, eis, que o temor, do Senhor, é a sabedoria, e apartar-se, do mal, é a inteligência, esse é o segundo dia, da campanha, vamos aposentar a Deus, querido Deus, eterno Pai, Pai, na busca constante, da tua sabedoria, Pai, que o Senhor, venha derramar, sobre os teus servos, a todos que estão participando, que eles possam entender, que a sabedoria, primeiro, nós temos que buscar no céu, a sabedoria vindoura, que vem dos céus, que é assim, como aquela palavra, que diz, que buscais primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas, nos serão acrescentadas, ó Deus, então, nós buscamos a sabedoria, a sabedoria, que vem dos céus, que venha de encontro, com Mateus 6, 33, que é buscar primeiro, o reino de Deus, que também é a sabedoria, que vem dos céus, Pai, reveste o teu povo, reveste a cada um, com a tua sabedoria, com o teu entendimento, para que todas as decisões, todas as dúvidas, que eles tiver, possam ser respondidas, escalecidas, através do nosso Senhor, Pai querido, é o que eu te peço, em nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, Amém, e graças a Deus, meu irmão, minha irmã, fique aí, com a paz do nosso Senhor, Jesus Cristo, Amém.